Vai começar a batalha! Cala sua boca né meu mano que eu chego mostrando o quanto cê é prepotente Eu não vou dar branco, branco cê tá na batalha, ou seja, quando rima tá branco na sua mente Mano, sabe que eu chego nessa fita? Cala sua boca, cê não vai passar de fase Legal ou a sua batalha passada? Cê ganhando ou só por em fazer? Sabe que eu mato na batida? Cala sua boca, sua rima é perdida Cala sua boca né meu mano que eu chego mostrando que eu acabo com sua vida Legal, cala sua boca né meu mano Essa daqui é a prosa, menino de 14 anos que toma gozo E tá se achando só porque tem a voz grossa Faz barulho pra batalha! Barulho pro Renanzinho! TDK! Renanzinho! TDK! E aí Renanzinho 1 a 0 Uou ou 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 ou! Uou ou! Otário, cê sabe que é hilário Cê sabe né meu mano eu boto o quanto cê é salafrário É a bolsinha do James, vai pra puta que eu pariu? Toma aqui uma cartinha da mina que te iludiu Vai e carta que eu pariu eu boto fogo no pavio Cê sabe né, meu mano, te juro pra fora do Brasil Cala sua boca, cê sabe, tô de marola Te juro pra fora do Brasil, cê vai pra Espanha que nem touro E eu pego as espanholas Foda-se, o que cê faz, o que cê é capaz Eu quero saber, né, mano, o quanto cê é eficaz Sabe né, meu mano, que eu moco, então cê acostuma Cê nem explicado, a batalha cê não tô com mais porra nenhuma O graveto cai em você nessa lafrário Até ele não gosta de você, serve nem pra quebrar galho Aê, cala sua boca, fala até da gringa Falam espermatozoide, eu faço essa é a gringa Sabe por que que eu sou mais esperto É foda, é essa geração, lá nas antigas era o papo reto Aê, que porra de tomar espermatozoide Aê, meu truta, agora cê pagou de loide Eu não fiz nada, eu mostro proceder no desespero Eu não fiz nada, ganhei o primeiro e ganhei de dois a zero Aê, tiozão, isso mesmo que aí, minha fedelha Tomou tanta pancada, saiu com a cara vermelha Faz barulho pra batalha Barulho pro TZK Renanzinho E aí, com vontade E aí, Renanzinho, passaram pra próxima fase Faz barulho pra esses moleques Faz barulho pro TZK Faz barulho pro TZK